Onde se guardam os animais? Como te chamam? Estábulo. Estábulo. E mesmo quando era antigamente na parte da loja da carne? Loja. A loja. Pronto. Onde vamos por água? Há fonte. Fonte. Sim, se for assim há fonte. E quando é feito um buraco no chão para pegar água subterrânea? Tudo. Sim, mas o que é que se constrói? Como te chamam? Poços, uma poça? Ah, sim, pode ser uma poça também, mas isso é nos lameiros mais. Ah, tá. Por exemplo, os lameiros é que há sítios onde havia a poça, que tinham poça para regar. Faziam nascentes de água, então faziam uma poça que era para que a água ficasse para regar melhor. Ah, isso é uma poça? Poça, sim. E um poço, então? Um poço, o poço normalmente chamam, mas já é poço feito de cimento ou qualquer coisa. Ah, tá. Então a diferença é um poço. Por exemplo, pode ser um poço feito em uma coisa qualquer, uma cortina. Mesmo no lameiro, porque há lameiros que já depois fizeram poço a cimento, não é? Pronto, é diferente. Pronto. É distinto. É distinto. Que bom isso? Agora fazia uma poça, porque hoje era variável, é pela terra e tudo isso, mas isso era uma poça que tinha o local, e isso era diferente. Pronto. Pronto. É distinto. Deixa eu ver... Então, aqui não há... São palavras assim de uso muito comum, que é para conhecer mais a pronúncia do que... A própria palavra é sempre igual. Uma casa. Então, eu vou entrar na casa, abro a... Porto. E depois... Fecho. Fecho. E se eu não vou sair já mais da casa, porque é já à noite, já não vou sair, o que faço, é? Fechar a porta. Fechar. É dizer, aqui dizia muito a trancar. Trancar. Ah, tá. Já com chave, não é? Sim, com chave. Porque antes, claro, também dizeriam isso porque... Porque punham... As trancas que usavam muito, diziam muito porque... Mas que raja, no início, nessas portas antiguas usava-se muito. Que é aquelas madeiras que se punham por trás, numa tranca que deixam... Para trancar as portas. Pronto. Nos corrais é o currado que usava? Os corrais é as lojas, antigamente. Ah, chamavam corral. Normalmente o nome era estábulo, mas eles às vezes diziam no corral, porque é das lojas. A loja... Diziam muito isso. Aham. Uma palavra ou outra... Aham. Tá, tá. Tu deixam e digam. Claro que a palavra é a estábulo, não é? É a estábulo. Pronto. E... Mas quando lembrar, assim, essas palavrinhas de árvore... Diga porque também tem interesse nisso tudo. Para conhecer como era e como é, não é? Antes era isso que usava muito. A coisa que apareceu da tranca, usava muito. Uma... Fechava uma porta. Aquela que não fechava, que eu fechava a outra, não é? Porque eram duas portas assim. Então não é agora que usa-se o quê? Ou as ferrolhas ou qualquer coisa, pronto. Antes não. Usava aquelas coisas de madeira, espetadas no aparelho ou alguma coisa e depois... Ainda se usam, não é? Agora até fazem muito a antiga para fazer isso. É. Sim, sim. Pois é. É... Pronto. Outras, assim, palavrinhas soltas também. O que usamos para a barreira? O que você quer saber é o vassouro. O vassouro é diferente? O vassouro era feito com gestos. Ah, então a vassoura é... A vassoura é a tradicional agora, a rua que usamos hoje. O vassouro usava muito, por exemplo, para barrer ruas, antigamente faziam vassouros grandes. Para barrer ou para lareiras, usavam fazer vassouros assim de gestos, pequeninos, assim, para barrer ou para da lareira, não é? Para não timbar que aquilo nunca... Sim, usavam muito. Pronto. É isso. Então é diferente. Sim, é diferente. Aqui o vassouro... A vassoura é usual, não é? O nome usual ainda agora é a vassoura. A vassoura é comercial. Sim, eu tenho que passar aqui e passar a vassoura. Passar a vassoura. Então há vassoura e há as fragonas, não é? Sim, já é diferente. Mas isso de vassoura, antigamente era o vassouro que era feito com gesta. Com gesta, não sei. Para estas coisas, para o fogo, para a lareira... Sim. Sim, sim. Por exemplo, para limpar um baixo, usa-se agora aquelas vassouras, não é? São... Como é que se chama agora? Aquelas vassouras grandes. Sim, que são assim... Não sei agora como é que é bom. Sim, eu também consigo. Lá às vezes se chamam de escobombo. Escobombo. Ou algo assim, mas não sei como é que se chama. Espílio também chama. Sim, também. Espílio. Estão sem mais uma ideia dessa. Aqui acho que é vassoura, mas não é vassoura. É vassoura vassoura. Mas pronto, para limpar, por exemplo, um pátio fora de casa, ou uma rua fora de casa. É vassoura vassoura. Sim. Pronto. E onde nós vemos, para nos peitear ou para... Espelho. Espelho. O que utilizamos para cortar? Servão. Para lavar as mãos? Servão. Servão. Sabonete. Pronto. Como é? Um corte, uma ferida, o que botamos aí? Normalmente é... Não é oxigna, não é? Mas só tem. O álcool. Álcool. Lá é álcool. Aqui é álcool. Sim. Pronto. Isto aqui é uma... Cadê? E se não tiver esta parte para... Banco. É banco. Sim. Pronto. Eles aqui muitas vezes se chamavam mochos. Mochos. Mas normalmente o nome banco não é o que... O Jack dizia muito assim. Às vezes aqui dizia-se. Mas é banco. Havia... Tu utilizavam muito os banquinhos nas leireiras. Assim pequeninos. Quando era para miúdos, isso. Também assim pequeninos baixinhos para mim. Mas é banco. Mas é banco. Tá bom. Então... Tá, tá, tá. Isto. É... Para... Consertar uma roupa está... Sim. Preciso o quê? Uma roupa. E? O que mais? A agulha? A agulha. A agulha. A agulha e a linha. A linha. Não é fio. Não. Linha. E o que faz depois é cozer, não? Cozer, sim. Quando vamos comer, colocamos as coisas na mesa. Que que... Como chamamos isso? Por a mesa. Sim. E que coisas pomos? Depende. Assim o mais geral, não é? Depende muito de qual é a refeição. Às vezes, por exemplo, você... Seve de manhã, não se usa por a mesa, por os pratos, isso, por os talheres. Normalmente, quando é de manhã ou pequeno almoço, não se usa muito, não é? Porque... Pfff. Podíamos ter uma comida muito completa. Sim. Com vácuos. Então, que coisas põem? É para conhecer as palavras. Sim. Aqui eu... Bom, depois sou a... A mesa na toalha, normalmente. Pronto. Depois sou os bardanapos. O prato. Os talheres, que é o... Pronto. O garfo, a faca, a colher. Pronto. As duas colheres, o pão. Pronto. Depois ponho-se o pão. E, pronto, a comida usual, as saladas... Pronto, está bom. E para o vinho? Passo normalmente a caneca. A caneca. O vinho ou então uma garrafa. Pronto. A caneca é... A caneca é assim, um... Se for assim em casa, põe-me escalar a ganhar, porém, manda-me pôr-me para a caneca, assim já comi-me assim. Pronto. O que imitamos na comida para não ficar insulso é? Sal. Masculino, não é? O sal. E para o café, imitamos? Açúcar. Também masculino? O açúcar. Pronto.